PATRIARCAS E PROFETAS CAPÍTULO 51 O CUIDADO DE DEUS PARA COM OS POBRES A fim de promover a reunião do povo para serviço religioso, bem como para se fazerem provisões aos pobres, exigia-se um segundo dízimo de todo lucro. Com relação ao primeiro dízimo, declarou o Senhor. Aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel. Números capítulo 18, verso 21 Mas em relação ao segundo, ele ordenou, Perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comereis os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Dê o teu nome, o capítulo 14, verso 23 e 29, e capítulo 16, versos 11 a 14. Este dízimo, ou seu equivalente em dinheiro, deviam por dois anos trazer ao lugar em que estava estabelecido o santuário. Depois de apresentarem uma oferta de agradecimento a Deus e uma especificada porção ao sacerdote, os ofertantes deviam fazer uso do que restava para uma festa religiosa, da qual deviam participar os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Assim tomavam-se providência para as ações de graças e festas, nas solenidades anuais, e o povo era trazido à associação com sacerdotes e levitas, para que pudesse receber instrução e animação no serviço de Deus. Em cada terceiro ano, entretanto, este segundo dízimo devia ser usado em casa, hospedando os levitas e os pobres, para que comam do fruto das tuas portas e se fartem. Deuteronômio capítulo 26, verso 12 Este dízimo proveria um fundo para fins de caridade e hospitalidade. Outra providência ainda se tomou em favor dos pobres. Nada há, depois do reconhecimento dos direitos de Deus, que mais caracterize as leis dadas por Moisés do que o espírito liberal, afetuoso e hospitaleiro, ordenado para com os pobres. Embora Deus houvesse prometido abençoar grandemente seu povo, não era ser desígnio que a pobreza fosse inteiramente desconhecida entre eles. Ele declarou que os pobres nunca se acabariam na terra. Sempre haveria entre seu povo os que poriam em ação a simpatia, ternura e benevolência deles. Então, como agora, as pessoas estavam sujeitas a contratempos, enfermidades e perda de propriedade. Todavia, enquanto seguiram as instruções dadas por Deus, não houve mendigos entre eles, nem qualquer que sofresse fome. A lei de Deus dava aos pobres direito a certa parte dos produtos do solo. Estando com fome, tinha um homem liberdade de ir ao campo de seu vizinho, ou ao pomar ou à vinha, e comer do grão ou do fruto, para matar a fome. Foi de acordo com esta permissão que os discípulos de Jesus, ao passarem um dia de sábado por um campo de trigo, arrancaram espigas e comeram do grão. Toda a respiga dos campos, pomares e vinhas, pertencia aos pobres. Quando no teu campo cegares a tua cega, disse Moisés, e esqueceres um molho no campo, não tornarás a tomá-lo. Quando sacudires a tua oliveira, não tornarás, atrás de ti, a sacudir os ramos. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás, atrás de ti, a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. E lembrar-te-á de que foste servo na terra do Egito. De Teronômio capítulo 24, versos 19 a 22. E Levítico capítulo 19, versos 9 e 10. Eram tomadas providências especiais em favor dos pobres. O ano sabático, como era o mesmo chamado, começava no fim da ceifa. Na ocasião da sementeira, que se seguia a colheita, o povo não devia semear, não deviam podrar a vinha na primavera, e não deviam estar na expectativa, quer de ceifa, quer de vindima. Daquilo que a terra produzisse espontaneamente, podiam comer enquanto novo. Mas não deviam armazenar qualquer porção do mesmo em seus depósitos. A produção deste ano devia estar franqueada ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, e mesmo aos animais do campo. Mas se a terra produzia comumente apenas o bastante para suprir as necessidades do povo, como deveriam subsistir durante o ano em que se não recolhia messe alguma? Para tal fim, a promessa de Deus oferecia amplas provisões. A observância do ano sabático devia ser um benefício tanto para a terra como para o povo. O solo, ficando sem ser cultivado durante um ano, produzia mais abundantemente depois. O povo estava livre dos trabalhos apertados do campo, e conquanto houvesse vários ramos de trabalhos que podiam ser efetuados, durante este tempo, todos gozavam de maior lazer, o qual oferecia oportunidade para a restauração de suas capacidades físicas para os esforços dos anos seguintes. Tinham mais tempo para meditação e oração, para se familiarizarem com os ensinos e mandados do Senhor e para a instrução de sua casa. No ano sabático, os escravos hebreus deviam ser postos em liberdade, e não deviam ser despedidos de mãos vazias. A instrução do Senhor foi Quando despedires de ti forro, não despedirás vazio. Liberalmente o fornecerás do teu rebanho, e da tua eira, e do teu lagar. Daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado, lhe darás. Deuteronômio capítulo 15, versos 13 e 14 O salário do trabalhador devia ser pago prontamente. Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado de teus irmãos, ou de teus estrangeiros, que estão na tua terra. No seu dia lhe darás o seu jornal, e o sol não se porá sobre isso, porquanto o pobre é, e sua alma se atenha a isso. Deuteronômio capítulo 24, versos 14 e 15 Instruções especiais também foram dadas concernentes ao tratamento para com os que fugiam do serviço. Não entregarás ao seu Senhor o servo, que se acolher a ti de seu Senhor. Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolherem alguma das tuas portas, onde lhe estiver bem. Não oprimirás. Deuteronômio capítulo 23, versos 15 e 16 Para os pobres, o sétimo ano era um ano de livramento de dívidas. Ordenava-se aos hebreus em todo o tempo auxiliar seus irmãos necessitados, emprestando-lhes dinheiro sem juros. Tomar usura de um pobre era expressamente proibido. Quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-loás, como estrangeiro e peregrino, para que viva contigo. Não tomarás dele usura nem ganho, mas do teu Deus terás temor, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem darás o teu manjar por interesse. Levítico capítulo 25, versos 35 a 37 Se a dívida ficava sem ser paga, até o ano da remissão, o próprio capital não podia ser recuperado. Expressamente advertia-se ao povo contra o privar os seus irmãos da necessária assistência, por causa disto. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Guarda-te que não haja vil pensamento no teu coração, dizendo, Vai-se aproximando o sétimo dia, o ano da remissão, e que o teu olho seja maligno para com o teu irmão pobre, e não lhe dês nada. E que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Nunca cessará o pobre do meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo, Livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado, e para o teu pobre na tua terra. Livremente emprestarás o que lhe falta, quanto baste, para a sua necessidade. Deuteronômio capítulo 15, versos 7 a 9, e versos 11 e 8. Ninguém devia temer que sua liberalidade o levasse à necessidade. Da obediência aos mandamentos de Deus, resultaria certamente prosperidade. Emprestarás a muitas nações, disse ele, mas não tomarás empréstimos, e dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Deuteronômio capítulo 15, verso 6. Depois de sete semanas de anos, sete vezes sete anos, vinha o grande ano da remissão, o jubileu. Então, fareis passar a trombeta do jubileu por toda a vossa terra, e santificareis o ano quinquagésimo, e apregoareis a liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. Levítico capítulo 25, versos 9 e 10. No mês sétimo, aos dez do mês, no dia da expiação, soava a trombeta do jubileu. Por toda a terra, onde quer que morasse o povo judeu, ouvia-se o som, convidando a todos os filhos de Jacó a darem as boas-vindas ao ano da remissão. No grande dia da expiação, oferecia-se reparação pelos pecados de Israel, e com verdadeira alegria, o povo recebia o jubileu. Como no ano sabático, não se devia semear nem colher, e tudo que a terra produzisse, devia ser considerado como propriedade lícita dos pobres. Certas classes de escravos hebreus, todos os que não recebiam liberdade no ano sabático, ficavam agora livres. Mas aquilo que especialmente distinguia o ano do jubileu, era a reversão de toda a propriedade territorial à família do possuidor original. Por determinação especial de Deus, a terra fora dividida por sorte. Depois que a divisão fora feita, ninguém tinha a liberdade de negociar sua terra. Tampouco devia vendê-la, a menos que a pobreza o compelisse a tal. Quando quer que ele, ou qualquer de seus parentes, desejasse resgatá-la, o comprador não devia recusar-se a vendê-la. E, não sendo vendida, reverteria ao seu primeiro possuidor ou seus herdeiros no ano do jubileu. O Senhor declarou a Israel, A terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Levítico capítulo 25, verso 23. O povo devia ser impressionado com o fato de que era a terra de Deus que se lhes permitia possuir por algum tempo, de que ele era o legítimo possuidor, o proprietário original, e de que desejava, se tivesse consideração especial, pelos pobres e infelizes. A mente de todos devia ser impressionada com o fato de que os pobres têm tanto direito ao lugar no mundo de Deus como o têm os mais ricos. Tais foram as disposições tomadas por nosso misericordioso Criador a fim de minorar o sofrimento. Trazer algum raio de esperança, lampejar uma réstia de luz na vida dos que são destituídos de bens e se acham angustiados. O Senhor queria pôr obstáculo ao amor desordenado à propriedade e ao poderio. Grandes males resultariam da acumulação contínua da riqueza por uma classe e da pobreza e degradação por outra. Sem alguma restrição, o poderio dos ricos se tornaria um monopólio, e os pobres, se bem que sob todos os respeitos, perfeitamente tão dignos à vista de Deus, seriam considerados e tratados como inferiores aos seus irmãos mais prósperos. A consciência desta opressão despertaria as paixões das classes mais pobres. Haveria um sentimento de aflição e desespero que teria como tendência desmoralizar a sociedade e abrir as portas aos crimes de toda a espécie. Os estatutos que Deus estabelecera destinava-se a promover a igualdade social. As disposições do ano sabático e do jubileu, em grande medida, poriam em ordem aquilo que no intervalo anterior havia ido mal na economia social e política da nação. Aqueles estatutos destinavam-se a abençoar os ricos não menos que os pobres. Restringiriam-se a avareza e a disposição para a exaltação própria e cultivariam um espírito nobre e de beneficência. E alimentando a boa vontade e a confiança entre todas as classes, promoveriam a ordem social, a estabilidade do governo. Nós nos achamos todos entretecidos na grande trama da humanidade. E o que quer que possamos fazer para beneficiar e elevar a outrem refletirá em bênçãos a nós mesmos. A lei da dependência recíproca vigora em todas as classes da sociedade. Os pobres não dependem dos ricos, mais do que estes dependem daqueles. Enquanto uma classe pede participação nas bênçãos que Deus conferiu aos seus vizinhos mais ricos, a outra necessita do serviço fiel e da força do cérebro, ossos e músculos, coisas que são o capital do pobre. Grandes bênçãos foram prometidas a Israel sob condição de obediência às instruções do Senhor. Eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, declarou ele, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará a sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e te farei cessar os animais nocivos da terra, pela vossa terra não passará espada. Andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Mas, se me não ouvirdes, e não fizerdes todos estes mandamentos, para invalidar o meu conserto, semeareis de balde a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos. E os que vos aborrecem, de vós se assenhorearão, e fugireis, sem ninguém vos perseguir. Levítico, capítulo 26, versos 4 a 17. Muitos há que insistem com grande entusiasmo, que todos os homens deviam ter participação igual, nas bênçãos temporais de Deus. Mas isto, não foi o propósito do Criador. A diversidade de condições, é um dos meios pelos quais, é desígnio de Deus, provar e desenvolver o caráter. Contudo, é seu intuito, que aqueles que têm posses terrestres, se considerem simplesmente, como mordomos de seus bens, estando-lhes confiados, os meios a serem empregados, para o benefício dos sofredores e necessitados. Cristo disse que teremos os pobres sempre conosco, e ele une o seu interesse, com o de seu povo sofredor. O coração de nosso Redentor, compadece-se, dos mais pobres e humildes, de seus filhos terrestres. Ele nos diz que são seus representantes na terra, polos entre nós, para despertar em nosso coração, o amor que ele sente pelos que sofrem, e são oprimidos. A piedade, e a benevolência a eles mostradas, são aceitas por Cristo, como se o fossem para com ele mesmo. Um ato de crueldade, ou negligência para com eles, é considerado como se fosse praticado a ele. Se a lei dada por Deus para o benefício dos pobres, houvesse continuado a ser executada, quão diferente seria a condição presente do mundo, moralmente, espiritualmente, e temporalmente? O egoísmo, e a importância atribuída a si próprio, não se manifestariam como hoje. Cada qual alimentaria uma consideração benévola, pela felicidade e bem-estar de outros, e não existiria tão extensa falta do necessário, como se vê hoje em muitas terras. Os princípios que Deus ordenou, impediriam os terríveis males, que em todos os séculos, têm resultado da opressão do rico ao pobre, e da suspeita e ódio do pobre para com o rico. Ao mesmo tempo em que poderiam impedir a acumulação de grandes riquezas e a satisfação do luxo ilimitado, impediriam a consequente ignorância e a degradação de dezenas de milhares, cuja servidão mal paga é exigida para acumular essas fortunas colossais. Trariam uma solução pacífica, aqueles problemas que hoje ameaçam encher o mundo de anarquia e morticínio. Legenda Adriana Zanotto